Sabe, o Sol não é uma estrela segura, está longe de seus dias de glória. É uma estrela até que instável, de vez em quando produzindo tempestades solares e atingindo seus planetas com essas imensas ondas de energia. Essas tempestades afetam até mesmo as comunicações de satélites aqui na Terra, e pode deixar a internet lenta também. Então, quando sua internet estiver lenta, talvez você possa culpar o Sol por isso. Mas voltando ao assunto, não temos uma opção melhor de estrela à nossa disposição. A mais próxima de nós é Próxima Centauri, uma anã vermelha que está longe de ser hospitaleira. Ela é muito mais ativa do que o Sol, produzindo fortes tempestades estelares constantemente, o que faz seus planetas em órbita ficarem secos, sem atmosfera e possivelmente sem vida. Mas talvez, não precisamos ir tão longe. Se pensarmos um pouco, há um planeta no Sistema Solar que poderia se tornar uma estrela nossa. E esse é Júpiter. Eu sou o Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gostar deste vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais assuntos sobre o espaço. Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar. 11 vezes mais largo e 317 vezes mais massivo do que a Terra. E ainda por cima, pesa mais que o dobro de todos os outros planetas juntos. Ele não tem um chão para pisar. Então, se você caísse nele, seria quase a mesma coisa que cair em um monte de nuvens. Você passaria direto. Claro, seria fatal para você também. Então, não faça isso. Júpiter é feito dos mesmos elementos que o Sol, hélio e hidrogênio, apenas em menor quantidade. E ainda assim, não é uma estrela. Mas, por quê? Simplesmente porque Júpiter não tem massa suficiente para iniciar uma reação de fusão nuclear em seu núcleo. O requisito necessário para ser aceito no clube estelar. Mesmo se todos os planetas do Sistema Solar colidissem com um gigante gasoso, Júpiter ainda não teria massa suficiente para empurrá-lo ao status estelar. Júpiter pesa menos de 0,1% da massa do Sol. De acordo com pesquisas, estrelas com cerca de 1 quarto, ou 25%, da massa do Sol são as mais comuns pela galáxia. E essa massa de 25% ainda é quase 262 vezes a de Júpiter. Bom, é claro que estrelas menores existem. Os astrônomos acreditam que o limite para as menores estrelas pode ser em torno de 0,08 vezes a massa do Sol. Isso ainda é aproximadamente 83 a 85 vezes a massa de Júpiter. Na verdade, a menor estrela já descoberta até o momento, chamada pelo nome complicado de EBLM-J055557AB, pesa 85 vezes a massa de Júpiter. E o interessante é que ela é uma anã vermelha e tem aproximadamente o mesmo tamanho de Júpiter. Então, Júpiter precisaria de no mínimo mais de 83 a 85 vezes a sua massa para se tornar uma estrela estranha. Você já vai entender o porquê eu disse estranha. Se você colidisse cerca de 13 Júpiteres no gigante gaçoso, a sua nova massa poderia ser suficiente para iniciar a fusão de Deutério. O Deutério é um tipo de isótopo do hidrogênio. E isótopos nada mais são do que átomos de um mesmo elemento, mas com números diferentes de nêutrons. Por exemplo, o hidrogênio, representado pela letra H, possui um próton ao redor e um nêutron no núcleo. Enquanto o seu isótopo, como Deutério, tem também um próton, mas dois nêutrons no núcleo. E essa é a diferença, a quantidade de nêutrons. Voltando ao assunto, mesmo se colidíssemos 13 Júpiteres um no outro, por mais divertido que isso seja, e isso não faria de Júpiter uma estrela, mas faria dele uma anã marrom. E essa é a estrela estranha. Esses objetos subestelares fundem Deutério em Hidrogênio 3, outro isótopo de hidrogênio. Anãs marrons não são consideradas estrelas nem planetas. Em vez disso, ocupam uma área cinza entre os dois. É como se fosse um meio-terro. Podemos dizer que são estrelas fracassadas. E uma tremenda decepção para suas mães estelares. Mas, e se apelássemos mais e aumentássemos sua massa para 80 massas de Júpiter? 80 Júpiteres esmagados juntos formariam uma estrela do gigante gasoso. Mas essa estrela ainda não seria nada parecida com o Sol. Ainda seria uma anã marrom. Embora Júpiter, a anã marrom, fosse muito mais massiva do que Júpiter, o gigante gasoso, ela seria apenas cerca de 20% maior em diâmetro. Curiosamente, adicionar bastante massa a uma anã marrom não a faz maior. Apenas tornaria o seu interior muito mais denso. Isso aumenta a pressão no núcleo suficiente para fazer certas reações de fusão nuclear ocorrerem mais lentamente. E fazendo o objeto brilhar um pouco. Portanto, anãs marrom são um tipo brilhante de gigante gasoso, que não se encaixam muito bem em nenhuma categoria. E esse seria o destino de Júpiter. Ser uma anã marrom. Ok, mas o que mudaria no Sistema Solar caso isso ocorresse? Bem, como Júpiter está em média a 714 milhões de quilômetros da Terra, considerando a nova anã marrom agora, nosso planeta não obteria muito calor dela. Em geral, Júpiter se transformando em uma anã marrom não mudaria muito para a vida na Terra. Ela até seria visível da Terra, mas seria muito mais fraca do que o Sol. Provavelmente, seria necessário um telescópio para observá-la claramente. Especialmente considerando que sua maior parte da radiação seria na faixa do infravermelho. Contudo, teria ao menos um impacto gravitacional no Sistema Solar? Não tanto quanto você pode imaginar. O antigo gigante gasoso mudaria ligeiramente as órbitas dos outros planetas, até mesmo do Sol. Mas não o suficiente para colocá-los em rota de colisão uns com os outros, ou lançá-los para fora de suas órbitas em direção ao espaço sideral. A única ameaça que enfrentaríamos seriam as rochas espaciais do cinturão de asteroides que a anã marrom poderia enviar em direção à Terra. Precisaríamos aprender a detectá-las e destruí-las antes que pudessem chegar ao nosso planeta. Fora isso, não mudaria muito para o Sistema Solar. Entretanto, acredito que as coisas ficariam muito mais divertidas se Júpiter fosse substituído por uma estrela parecida com o Sol. Se nosso gigante gasoso se tornasse mil vezes mais massivo, o Sistema Solar ficaria louco. Asteróides colidiriam com planetas, e os planetas mudariam seu curso orbital. Alguns deles poderiam acabar ejetados do Sistema Solar completamente. Ou quem sabe, até devorados por essa estrela rival do Sol. É difícil prever o que aconteceria com a Terra nessa confusão gravitacional. De ser puxada um pouco mais perto da estrela Júpiter e ser queimada, ou ser ejetada do Sistema Solar, e ficar à deriva sozinha, no vazio do espaço. Em todo caso, não seria bonito. No mundo real, Júpiter está destinado para sempre a ser um planeta. E acredito que isso é o melhor para nós. Nada de ideias mirabolantes, certo? é igualmente estranho de ser um planeta. Anjos e atrai. Anne de Graça News. Obrigado.